Como um anjo Que nasce Batendo as nozinhas E sorrindo sempre É como a rosa Que cresce Trazendo beleza Nesta tarde quente Ah, eu sinto você em mim Ah, por isso eu me sinto assim Como quando um baby Beijo o seio materno Como quando um homem Beijo a boca da amada Como quando alguém Atinge o momento eterno Como quando a mulher Se sente realizada Música 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 Música